Você sabe qual é o segredo das celebridades para emagrecer e manter a boa forma? Carla, aparentemente, uma xícara de chá. Quem garante é a atriz Thaís Persosa, da novela Vidas em Jogo. Ela diz que esse tipo de chá diminui o apetite e dá uma sensação de que a fome já passou. É a combinação perfeita, explica esta nutricionista. Ela vai lá na nossa molécula que está ali, no nosso abdômen, por exemplo, e estoura essa molécula. E aí o teu corpo joga pela urina ou pelas fezes para fora. É um mecanismo normal de se desfazer dessa gordura excessiva. As atrizes Juliana Baes e Nel Francoviac também são adeptas da bebida. Dona Wanda segue a receita à risca. Junto com a reeducação alimentar, ela perdeu 10 quilos. Ele faz uma limpeza. Realmente você percebe que ele faz uma limpeza. Agora eu não fico sem ele. A filha Cristiane viu os resultados e se empolgou. O objetivo principal da Cristiane era perder gordura aqui dessa região abdominal, o famoso pneuzinho. E ela está conseguindo. Ela estava me mostrando aqui a diferença nas roupas. Essa daqui é uma calça que ela usava antes, número 42. E essa outra, uma atual, número 40. Olha só a diferença.